Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Oi, mãe! Eu fiz um vídeo aqui no canal e pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Oi, Paty! E pessoal, cheguei aqui na casa da minha mãe e olha isso aqui, gente. Não, olha a entrada, né amor? Você não falou nem da entrada aqui, ó. É preciso conversar com a entrada. Já tem um papai não, eu. gente não acredito que o Natal está chegando passou muito rápido e eu amo Natal sou apaixonado a gente tem que começar a encher de presentes vai ser nosso segundo Natal segundo Natal olha só, tem um Papai Noel eu só não entendi porque tem duas árvores de Natal é porque vai ter muito presente? eu quero ver o verde na boca eu só acredito vendo meu Deus pirão oi oi Madu, tudo bem? e você? oi, eu estou bem então, eu queria saber se você tem um tempinho para conversar, eu precisava muito falar com você que bafo um tempinho para conversar? tenho, pode falar a gente pode ir para algum lugar eu estou no shopping com a minha prima, tudo bem? se for aqui no shopping? você quer conversar agora? é, eu precisava muito falar com você tá bom, pode ser mas aconteceu alguma coisa? é, na verdade sim pode, pode vir para cá a gente conversa eu preciso muito falar com você se tiver tudo bem, né? não, tá tá bom então, tá eu vou sim daqui uns 20 minutos eu chego aí, tá? tá bom tá, beijo, tchau oxi do nada 8 e meia da noite ela me ligou para ir no shopping conversar com ela é muito estranho porque a Madu nunca pediu para eu ir conversar com ela que estranho nossa, agora eu estou intrigada, viu? oi amor, então vai lá saber o que que é, ó mas faz o seguinte será que não é algo da mãe dela que ela quer falar? eu tive uma ideia eu acho que eu vou lá, converso com ela e aí você vai depois com o Gabriel o que que você acha? eu devo fazer uma surpresa para os dois para ver se os dois conversam lá porque aquele dia ficou um climão aqui em casa, né? ah, pode ser o que que você acha? eu converso um pouco com ela veja, eu tenho quase certeza que ela quer falar sobre o Gabriel ou que ela está arrependida ou alguma coisa desse tipo e aí eu aconselho ela, tal e aí você chega com o Gabriel e os dois já fazem as pazes o que que você acha? vamos tentar então, né? é, eu acho uma boa ideia tá, então você vai lá para o Bahia eu vou conversar com quem me chamou ele o Gabriel manda ele se arrumar rapidão aí você vai assim fica pica quando você sair daqui você conta tipo uns 10 minutinhos e já sai atrás pode ser? tá, o último ambiente vai pra então beleza assim fica pica não sei não, é amor com você e seus planos vai dar certo, vai dar certo agora ficou pica Gabriel Gabriel? vou entrar oxê o que foi? o que você está fazendo? estava deitado está dormindo? quase dormindo, cansado só você está triste, mano? ah, triste não estou, né, mano? mas estou pensando só pensativo pensando no que? aquele bagulho da Maduna mano, é o seguinte levanta dessa cama então que bagulho da Maduna? o que aconteceu? do nada a Maduna ligou para a Pathy falando que quer conversar com ela do nada ela está lá no shopping e ela chamou a Pathy para ir lá no shopping para conversar com ela e aí do nada eu e a Pathy pensando mano, vamos chamar o Gabriel e fazer uma surpresa para a Maduna o que você acha? mas sempre o jeito que ela ficou comigo aquele dia, velho eu achei ela melhor eu nem ir porque ela chamou a Pathy não chamou nem eu, tá ligado? não, Gabriel eu sei que ela chamou a Pathy você conseguir conversar com ela, mano não, mano não quero ir não não, Gabriel você levanta aí vamos lá fazer uma surpresa para ela vocês conversam lá eu estou eu estou sentindo que vai dar boa, Alice, mano estou sentindo que você vai conseguir conversar com ela vocês vão se acertar certeza, velho? sim, mano vamos lá, velho tá, você está falando eu comprei você, mano eu estou te falando, mano a Pathy não costuma errar, mano a Pathy quando ela sente alguma coisa você pode ter certeza que vai dar certo tá, eu só vou comprar um tá bom? fica tranquilo, mano vai dar tudo certo vamos embora a Pathy já foi lá para o shopping agora eu encontro no shopping fechou ai, gente, pronto já cheguei aqui no shopping é cada um, né? alguém daqui é de Londrina? não sabe o que vai rolar se você é de Londrina nunca gerou um catu aí nunca fez um shopping catu aí é maluco, tá? não sei se você viu o último vídeo ah, todo mundo agora é de Londrina da minha live todo mundo é Londrinense aí o Gabriel ajudou ela aí o Gabriel achou que eles iam poder conversar mas é uma dúvida como o casal está brigado, Chá? o chat como resolve uma briga de casal? não é aquela interesseira mas enfim me conta cheguei aqui no shopping como se resolve uma briga de casal que os caras estão brigados? e a gente vai conversar eu disse que está a gente aqui oi, Madu cheguei, tem problema? eu estou gravando? não? acho que você já imagina, né? que eu sempre gravo tudo tudo bem? tudo bem e você? então, Pathy como é que você está? me fala, aconteceu alguma coisa? eu estou bem opa eu queria que você visse esse vídeo aqui então, minha mãe ela está decorando, né? a casa assim que vídeo é esse? que vídeo que saiu no canal do João saiu com o outro ai, ai lascou tudo ai lascou foi tudo, chat ai ela já viu que ela está com o outro ai acabou ai acabou e você acha que o gay prefere o que, chat? a mais velha de 22 anos ou a novinha de 13? e o que acontece com esse vídeo? o gay me quer cria eu não vi esse vídeo ele está conversando com a menina vendo em cima dela tipo sério? eu estou acreditando que ele fez isso tipo eu falei para ele que ele não era para brincar comigo desse jeito e ele fez isso tipo nossa ele vai ver sério Madu mas como assim? você tem certeza disso? ele deu em cima da menina? tá no vídeo infelizmente Madu cara eu não tinha visto ele ele não me falou nada mas Madu também você quase nem está querendo conversar com ele Paty é diferente tipo não tem como tipo ele falou para mim que gostava de mim pô papo reto chat vocês aí tem 14 anos 15 anos essa menina vocês acham ela maravilhosa não acham não? estou pensando com essa menina eu não estou acreditando que ele fez isso sério mas calma calma o que você está pensando em fazer? bora lá bora olha o cria Batman falou que ela está no deck ali perto do BK tá ligado? tá ligado bora lá mano bora ai ai mano chegou a hora eu tenho certeza que vai dar tudo certo que porra de resolução é essa Dedé confia no confia no plano e vai dar boa mano vai conversar com ela vai botar os pimbos dedé pegou o celular dela para gravar a cena da garagem o pocket parece seus vídeos para meus vídeos são os melhores e aí vai ficar tudo de boa vão ficar juntos de novo tudo certo confia vai dar certo fechou? fechou cria fechou cria ai ai mano eu vi que eu estou um pouco ansioso talvez mais que o Gabriel quero ver como é que vai acabar essa história do jeitinho apaixonado do cria mano pela filha da minha entregada seu safadinho mas ah mano você está loucada tem que seguir seu coração mesmo você está gostando da menina entendeu tipo assim cortou? mas Madu você está muito nervosa calma eu acho que é um mal entendido eu acho que vocês precisavam conversar não bate não é um mal entendido tipo assim ele fez isso mesmo eu sabia que você ia estar gravando então calma o que aconteceu? eita porra calma fica calmo eita eita Brasil boquinha boquinha que porra é essa cara? tu está beijando boquinha ah o que é isso? gente essa que é a surpresa que vocês estavam mandando pra mim Gabriel caralho aí é foda Gabriel não calma Gabriel desculpa vamos lá falar com ela olha o que ela fez o seu amigo era o fonético era o fonético caralho o fonético Gabriel você tem que fazer alguma coisa a menina beijou ele caraca viado não vou fazer nada Gabriel não se gosta da menina Gabriel agora não vai falar com ela agora não vai falar com ela que isso mano sou de portugal e recebi subjifteira é nóis não não vejo suas livres todo dia te amo careca eu não vou voltar lá eu não vou voltar lá eu não vou voltar lá não aí é foda que que você gravou isso né que 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 é 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 agora tu não vai estar de brincadeira mesmo porque tu acabou de perder ela não é não chat gente fonético que agora eu não quero que ela ele fique com mais ela não acabou o chip não quero mais é vingativa é maldosa não quero mais não ele tá ficando com aquela menina cara não quero mais chega pra onde deu não quero mais eu não quero mais eu não quero mais você tá doido meu deus não gente calma a gente precisa conversar Madu você tá muito nervosa eu tô chocada tipo é eu não entendi nada que tá acontecendo gente ele é muito idiota e eu tô com muita arco dele e é isso ele merecia sim tipo ele foi monstro tá mas calma fica calma tá Madu pausa 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 rapidinho por favor tespiu Gabriela cria corno cria corno é eu vim pra cá que eu tô aqui não sei o que aí eu vim eu já tava aqui perto mas você achou que ela ia falar o que? alguma coisa do Gabriel com você? é alguma coisa assim qualquer coisa tipo comer algum lanche coisa de amigo normal mas mãe meu deus do céu será que o Boquinha tem algum erro na história? porque tu foi querer jantar com a menina dos outros também né Boquinha? meu deus eu vou falar pro Gabriel véi véi do céu pior que eu não sei se o Gabriel não vai ficar bravo com você agora já não vai matar mano é o melhor amigo imagina fazer isso que é o melhor amigo véi não mas ele também tá gravado não foi culpa sua também né? nossa pernação meu deus do céu caraca chate a gente não tava esperando por isso não cara não sei nem o que te falar vou ter que chamar o Gabriel sei lá cara mas eu acho que essa filha da empregada é mentirosa cara ela não é pobre mano ela tem um iphone 12 pô um iphone 12 é mais de 5 mil reais rapaziada cara eu acho que ela tá metendo louco tá? lascou número gabi não merece a madu amor amor que que aconteceu amor? que que aconteceu o que? que que foi o nosso plano? que que aconteceu? a madu tava beijando o outro cara cê viu? amor o que que foi isso? o Gabriel ficou super chateado comigo eu vi o Gabriel viu? o Gabriel viu? o Gabriel viu? cê não viu a gente? eu não eu não vi vocês mano o Gabriel ficou muito chateado com a gente véi nossa André eu não sabia que ele tinha visto mano ele saiu muito triste ele falou dedé não só quero ir embora me leva embora não quero voltar lá é rapaziada aí é foda a madu viu um vídeo no canal do joão Boa noite, Taspius é gostoso! O Gabi foi trocado para esse narigula esquisito kkkkkkk tá gravando a conversa com ela aí ela chamou o fonético para te chegou lá ela lascou um beijo valeu pelo sábio natan é nóis irmão que ela fez isso para se vingar do gabriel tô te falando ela disse que o gabriel só queria brincar com ela que agora ele ia ver como que ele ia brincar mano você é muito criancíssimo rádio André mas também o gabriel bom mas se bem que eu falei para ela não tava nem querendo conversar com o menino né Oi eu sou de Portugal manda abraço para o abraço irmão interessado por outra menina ele nem ficou com mulher muito mais velha do que ele ele não pode nem ficar interessado por ela também é uma sacanagem né ainda pior se fosse beijar qualquer cara beleza beijar o amigo melhor amigo ela falou que fez isso justamente por causa disso porque era o melhor amigo eu fiquei sem reação eu não sabia nem o que falar André eu só falei Madhu calma aí ela pegou e saiu me deixou falando sozinho deixou o fonético lá alguém ainda xipa Madhu e Gabe eu parei de xapar o fonético ficou apavorado disse que o Gabriel vai ficar doido com ele e eu fiquei ali tipo eu não sabia não sabia qual que reação que eu tomava eu parei de xipar ela é maldosa deu para ver cara deu para ver que ela ela é meio maldozinha deu para ver chat eu só quero saber agora não xipo mais não xipo mais eu achei que ia ser ela agora eu achei que seria ela mas pelo visto não é ela dobrar